Mesmo em meio à epidemia de dengue, zika e chikungunha, não é difícil notar o descuido da população. Encontramos nesta parte do bairro Palmital, em Linhares, vários lotes baldios cheios de mato e lixo. A preocupação para quem mora ao lado é com a proliferação do mosquito Aedes aegypti, já que pessoas do bairro contraíram dengue. A nossa reclamação é que vocês podem ver, dessa casa abandonada, que já tem mais de três anos, e por causa dessa dengue está aí a chikungunha, então a gente tem que tomar providência. E queria que o dono dessa casa aparecesse para tomar providência para pelo menos tampar, lhe dar uma limpada, e esses lotes baldios também que vocês estão vendo que causam também a dengue. A gente fica bastante apreensivo a respeito desse mato que está aí nesse terreno. Se tem o terreno, então tem que manter limpo. É um problema sério, que os moradores também têm problema com insetos, baratas, ratos, muitas vezes já tem acontecido, e se torna feio para nós que moramos aqui e manter limpo. Outra situação que vem incomodando os moradores da Avenida Manuel Bandeira é esta casa em construção. Quem começou não terminou a obra. Segundo os vizinhos, a construção está abandonada há cerca de três anos, local que pode servir de esconderijo para bandidos. Entra gente aí e tal, e dá problema, já roubaram algumas coisas aí de dentro, né? E está tudo aberto, corre o risco de pessoas virem invadir, e dá problema para nós aqui, somos moradores que têm que passar por essa aflição aqui futuramente, né? Além dos lotes baldios, cheios de lixo e mato, e desta casa aqui, abandonada, os moradores convivem ainda com a falta de segurança. Os assaltos no bairro são frequentes. Dentro de uma semana, assaltaram acho que umas três casas aqui, do Ronaldo ali, do Cirlane, que eles até colocaram até grades, né? Nas janelas, porta, de repente. Com tantos problemas, os moradores têm apenas um desejo, que as autoridades tomem as devidas providências. E aí